Música Empresário condenado na operação Lava Jato tem pedido de liberdade negado no STJ. Márcio Bonilho foi acusado de participar de esquema de transferência de recursos ilícitos entre o consórcio nacional Camargo Correia e seis empresas de fachada. Os recursos foram obtidos do superfaturamento de obras de uma refinaria em Pernambuco e eram usados para pagar propina para agentes públicos. No STJ, a defesa do empresário apontou que a competência para julgamento da ação seria da justiça eleitoral e não da justiça federal. Também foi questionada a execução provisória da pena, alegando que violaria uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal, na qual foi estabelecido que a condenação só pode ser executada após o trânsito em julgado. Foi pedida então por meio de eliminar a liberdade do empresário até o julgamento do mérito do habeas corpus. O ministro João Otávio de Noronha, presidente do STJ, apontou que a defesa do empresário não juntou ao processo o acórdão em que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região se manifestou sobre o pedido de habeas corpus anterior, decisão contra a qual foi ajuizado o habeas corpus no STJ. Para o ministro, não foi demonstrado o esgotamento da instância anterior, inviabilizando a análise da matéria. O ministro destacou ainda que o entendimento firmado pelo STF sobre execução da pena não implica a soltura imediata de todas as pessoas que tenham sido presas após o julgamento em segunda instância.